Olha só, o DETRAN vai realizar na próxima sexta-feira o Dia D de Atendimento às Pessoas com Deficiência. Os atendimentos irão acontecer em comemoração ao Dia do Orgulho Autista, que é celebrado em 18 de junho. No posto DETRAN Acessível, o departamento vai oferecer o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis. Nesta unidade, a Secretaria de Trabalho, por meio da Casa da Inclusão, também vai oferecer vagas de emprego. Além disso, a Fundação Leão 13 dará orientação para o requerimento do Vale Social. As pessoas com deficiência terão atendimento prioritário e poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas com deficiência que precisam de carro adaptado e ainda não iniciaram o processo da primeira habilitação.